Tchau, tchau. Ah, fofoca, olha aí. Ah, fofoca, olha aí. Ah, fofoca, olha aí. Ah, fofoca, olha aí. A vida dessa mulher chorando. Mas ainda bem que todo o choro dela é de felicidade, viu? Tchau. Beijo, tchau. Bom dia! Bom dia! Bom dia o quê? É bom dia que eu não gostei ainda. Vim para a fila do prato do porco. Depois você vai achar a bosta. A pessoa ainda está aberta. Já foi, eu vou acabar. Eu fui a outra. Não acredito. Ah, eu tenho comida, Deus. Ah, eu tenho comida. Duas e meia, acabou. Boa tarde, meu povo. Boa tarde para quem tem a maior família do mundo. A família que só vive na sua casa, querendo, ó. Boa tarde. Eita! Tá lepra. Eita! Tá lepra. Eita! Lepra. Ô! 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 Bora daqui! Esqueça! Segura direitinho para não cair água, meu irmão. Sou dependente mesmo. Sou independente. Eu bebo minha aguinha mesmo. Sou consciente. Eu bebo minha água, é. Eu bebo minha água mesmo, é. Né, meu papai? Ui! Fiz o vídeo, homem, gente. Muito top, muito bacana. Eu acho que a maioria aí vai se identificar. É. Eu tô pensando aqui, se eu posto agora, deixo pra mostrar mais tarde ou amanhã. Vai ficar a dica pra vocês aí. Vota o stories aí. Vota o stories aí. Clica lá. Manda, manda seu emoji. Se sim ou se não. Mas tá muito hilário, tá muito engraçado. E você sabe, né? Eu me esforço, faço tudo bem direitinho, tudo bem bonitinho pra vocês. Pra vocês virem. Já, já, viu? Ele ficou preso cada dente. Não, chega. Vê ali, papai. Ai, ai, tô ficando. Vai pra mim, vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oi, meu Deus, meu Deus. Tirei, meu Deus. Oi, 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 meu Deus. O que é que sabe traduzir? Tá feliz hoje, minha sobrinha? Demais. Ave Maria. Só felicidade, né? Só felicidade. Primeiro vem as festezas. Depois vem as alegrias. E daqui pra frente e agora... Não, é porque a música... A música, na verdade, não, né? Uma Bíblia é fácil. Tá oi, varei. Tá o quê? Tá oi, varei. Tá o quê? Tá oi, varei. O que é isso? Tá o quê, mulher? Me dizia, sabe o que ele tinha. Tá o quê? Tá o varei do juiz, ei? Varei. Então, sim. Deve ser maluco. Vence a tempestade após o tempo aberto. A gente tem que passar por provas, por lutas, aquelas coisas. Pra poder entender, na verdade, a gente não, com o ser humano, entender que a vida é passageira. Valorizar a vida e a felicidade, principalmente a família. Com certeza. É o discurso, é? É, eita! E você, meu amor? E você, meu amor? Me conte aí, me conte aí. Toda a felicidade do mundo, né, meu? Graças a Deus, nosso príncipe é um vencedor. Opa, e eu lá, seu príncipe atrás de você também. Ô, meu Deus, deixa pra lá que eu pego. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, né, mamãe?